É, pode escrever, invadindo a todo instante Sou o Diego da BF, 100% baile funk Então, astral, divulga na moral e mostra porque você é o melhor, perra Se liga no pancadão, esse papo é real Fazendo uma abertura, um cabo ou duas cal O pivete é recusa, me tira onda no neve Eu tô o amizador da galera da BF Alô, Rodrigo, alô, tarado, fica na mão, já chega Ritam lama, é nóis que tá Alô, Rodrigo, tô, tô e tarado É nóis que tá, porra, é BF que reina Alô, Alan, Guga, já é, moleque, só tá cortando É, se liga, o tomando eu vou dizer Sou astral, o cabo doce, a galera é se descer É, se liga, sai que a nova união E o Xan, MCTEC, e o Carpi na invasão Na primeira eu fiz o TEC, na segunda vou dizer Quem comanda nessa porra, é meu bonde, é se descer Não tem essa tala, irmão, nosso bonde é o terror E os capeta na invasão, os moleque é invasor Como eu disse no outro rap Borão saiu de voado Isso foi realidade, não foi pali nem voado Tá no pagode do pé, pra eles foi desespero Os capeta invasou, botou o barão pro banheiro Então passe a respeitar, que aqui a firma é forte Destruímos quem não tome, meus guerreiros Bate forte, então saca o chegado De reina na invasão Basque, carte, tec, chão E o curuxa, bandidão Mas o Rodrigo e Charles O Pintre, Zabac, é nóis Formou a equipe, Colômbia Os comédia, nós destrói Rato, Joel, Minha e Chico E Neto, Inu e a Cera Coxinha, Teste e Ligio Vacilante, Pintre, Tabeça Diz que Lugo, Gaipeta E o Felipe, Dei o Alain Paulo, Júnior e Negada Eu não deixo pra amanhã Amabão, tremor e dupe Vai-se dourar de cacau É o imbói que eu considero É a faquidão do mal Já tá feita a união Caca só que eu vou dizer DBM, ABR, RSTCD Alô, Tico e Belota E o grupo, mó disposto Alô, bingo, bom e bala Agita, pique e bobo Esses são os meus chegados Do comando, TCD Agora é os parceiros De formar a SP E pra quem não tá ligado O que é a SP É as troças se empais Do comando, SDT É claro que eu não me esqueço Do bonde que sempre invade Vacilou, nós sobra mesmo É o bonde, rosa, céu, vale Eu começo com o saco Bom, invade, pau, peru Alô, saci, abusado Talis, Conal e Rio O cabecinho do negão É quem organiza a favela Os comandos que eu vou citar Considero todas elas Eu vou citar os comandos E fechar com SDC Eu começo com a VS Combral e a SB Santa Maria SDI Chegando do sapatinho Faz de que me esquecer OTR de peixinho Já tá feita a união Então se liga e salta Eu sou de camarade O bonde que sempre invade É, se liga Do comando eu vou dizer Sou astral, o tabuloso Da galera é SDC É, se liga Agora eu mando assim Alô, o Will fala Ó o lucro da OPI Falando a realidade Os comédias se ligar Lá no baile do Ipiranga Vem correr o coxetear Os capeta invadem o mesmo Os comédias aguentou não Começaram a jogar pedra Bando de manecozão E pro chip eu vou dizer O bagulho é a vela Eu te batizo agora De cara de cabra vela Nunca é fama do meu bonde Mais caro nunca vai ter Com o lucro da OPI Quem comanda é se descer Então tu cai na real E para de falar merda De pintar na minha ré Vai levar tiro na testa E o salte do borel Esse aí na ventanhão É metido a bandidinho Mas não passarinho pra mão E o bom lá da CJ Querendo pegar moral Com o bom é se descer Mas o boy é o original Tu feio subiu no palco Pra falar mal do meu bonde Querendo não defamar mais no bode Ele se esconde E quando eu subo no palco É pra falar a verdade Quando o amor nos invasou De toda hora invado Eu só mando um papo rápido Pra agitar o paredão Eu cantando e agitando Eu te vou falar a verdade Eu te vou falar a verdade Eu te queiro Obrigado.